E aí, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Não reparem a chuva, tá? Tá caindo o temporal aqui no Rio de Janeiro, mas não podemos parar de trabalhar, né? Vamos lá! Então, vocês já viram aí, a previsão de aniversário para a Ozguê Gurel. Ozguê faz aniversário dia 5. Então, vamos ver com a energia, né? Previsão para esse novo ciclo da Ozguê. Vamos lá! Ozguê Gurel, 5 de fevereiro. Vamos ver, acho que ela é de 87, né? É, 5 de fevereiro de 87, vamos ver. Previsão para Ozguê. Que vem para a caminhar. Vamos ver o que os anjos, os arcanjos, falam para ela, né? Então, vai ser um período, ela vai estudar alguma coisa, tá? É um ciclo que ela vai fazer alguma coisa no profissional, aperfeiçoar, um curso de arte cênica, não sei. Alguma coisa assim que amplie os horizontes dela, tá? Então, é um ciclo que ela vai utilizar muito a mente e se dedicar a estudos, algo do gênero. Vamos ver, nas questões de trabalho, previsões para o próximo ciclo, dias Gregoriel, que está faltando aniversário agora, dia 5 de fevereiro, Carol. O que vem, né, nesse novo ciclo, né? As tendências para o profissional. Então, gente, oscila bastante entre ânimo e desânimo, entendeu? Tem hora que ela está com ânimo, com vontade de insistir, tem hora que ela está com desânimo, chateada. Aí que se afasta o povo, se desanima, né? Pode ser que ela faça um novo trabalho aqui, as de paus, algo novo, é legal, né? Algo que se inicia, tá? Então, vai ser um ano assim de altos e baixos para ela, né? Não vai ser assim, né, bombástico, não. Mas também não será ruim, tá? Cavaleiros de ouro, os ares de paus, vem coisa nova, coisa legal para ela. Pode ser que ela faça alguma coisa esse ano legal. Ai, meu Deus, eu nem perguntei, tirar a carta não... Vamos ver para a vida amorosa dela. A gente sabe que ela é casada com o serpão. Então, vamos ver o que vem para a vida amorosa dela nesse ano, nesse novo ciclo. Olha, gente, algumas discussõezinhas bobas, sabe? Pequenas discussões, mas o amor continua. Cavaleiros de copas, tá? Me fala que ele gosta bastante dela, assim, mas eles têm... Eles têm um se pega na capazinha. O casamento vai continuar, tá? Não vejo tendência para separação. Pequenas palavras, besteirinhas aqui, tá? Pode trazer uns desentendimentos ao longo do ano, mas nada que faça um relacionamento se abala de verdade. Um relacionamento normal, né, galera? Para quem nunca se aborreceu aí com o boy, com certeza. Então, assim, não vejo nada de ruim, não. Vejo ele... É mais tomar cuidado com palavras, né? Vamos ver aqui mais o que o Pelo pode falar sobre a vida de Josué. Aqui me diz, essas duas perguntas, que o que mexe com o casamento deles, com os nervos dela, é uma questão de espera. Ela acha que as coisas para ela demoram muito a acontecer, estão demorando demais a acontecer, entende? Mas vão acontecer, tá? Então, essa aqui me diz que... Ó, a roda da Fortuna no corte, me fala que ela vai querer fazer algumas mudanças. Talvez ela busque alguma coisa nova, se aperfeiçoar em algo, tá? Então, aqui me diz que, gente, faltou luz. Vou ter que desligar. Voltou a luz. Está chovendo muito. Vou acelerar aqui, senão a gente vai acabar ficando sem as coisas aqui. Então, como eu estava falando para vocês, é um ano onde ela vai... Ela fica muito estressada com essa coisa da carreira dela, tá? Ela oscila muito em estar animada e desanimada, tá? E essa oscilação na carreira dela traz um mal bom para ela, sabe? Acaba refletindo no relacionamento dela. Então, às vezes tem muitas discussões, porque ela está sempre nervosa, sempre pilhada. Fica muito pilhada com isso, tá? Mas aqui me diz que ela vai conseguir se estabilizar sim. Vem boas coisas ainda para ela, boas propostas, né? É o tempo. Às vezes ainda não é o tempo da pessoa, tá bom? Mas, então, é um ano que ela vai se dedicar a se aperfeiçoar em alguma coisa. Vai se ocupar em alguma outra coisa, tá? O relacionamento continua, tomar cuidado com discussões. E com estar muito nervosa por outras coisas. E aqui no trabalho, falando dessa oscilação dela, né? Vamos ver se ela é um ano de gravidez, né? Saúde dela, engravida esse ano. Não, a carta do enforcado, ela julga ainda não ser a hora, tá? Não vejo gravidez para as gays esse ano, não. Ela não julga, né? O julgamento enforcado. Seis de ouros ainda não é o momento para ela, tá bom? Então, tá aí uma pincelada, né? Das energias para o próximo ciclo de dias gays. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau, tchau.